E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online por guitarra para todos. Escutem o que o meu aluno, o Breno, tem a falar sobre o curso de guitarra online. E aí galera, beleza, boa noite. Meu nome é Breno, eu vim aqui falar um pouco sobre o curso de guitarra, eu vou ser bem breve, não demorar muito o vídeo. Eu moro em uma cidade que era meio afastada, e aqui eu não tenho acesso a aulas presenciais com professores, então eu decidi contratar um curso online, e foi onde eu conheci o curso de guitarra online do professor Daniel. Tenho gostado muito da metodologia de ensino dele, é uma metodologia que te leva a praticar, ao mesmo tempo leva você também a praticar bastante teoria. Tenho gostado muito da eficiência com que ele nos atende, tem um grupo no WhatsApp, onde ele posta nossas dúvidas, esclarece com muita rapidez. E se você tem um sonho igual eu, ou tem vontade de aprender guitarra, eu indico esse curso, porque ele está sendo muito bom para mim. Valeu! Valeu, Breno! Muito obrigado pelas palavras, é um prazer te ter aí no curso de guitarra online. Bom, quem não conhece, está aí conhecendo um pouco de como funciona o curso. Hoje eu vou falar sobre mais essencialidades da tríade. Então, por exemplo, indo bem direto ao assunto, eu vou tocar aqui uma coisa, que é, eu estou usando o captador aqui da ponte, e o meu Tony Drive 2 da WG. Lembrando, não sou em Dorser de ninguém. Então, eu vou fazer uma progressão. Uma progressão o que é? É um caminho em que tem alguns acordes, digamos assim. Vamos falar de forma bem simples. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma progressão que vai ter um Ré maior. 1, 2, 3, 4, aí repete o Ré maior, aí o Mi menor, repete o Mi menor, e depois o Dó maior, e repete o Dó maior, e volta para o Ré, e repete o Ré e começa tudo de novo. Então, essa é a progressãozinha. Só que o que é que eu vou pensar? Eu pensarei simplesmente em oitava, oitava justa, e nas terças, no caso, terça maior e terça menor. É o que eu vou trabalhar. E, no caso, esses são os intervalos que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu vou pensar, além disso daqui, para criar o meu arranjo, percebam que tudo aqui está dentro da tríade. Mas, a base, digamos, o Riff, então eu vou pensar aqui no Riff, opa, acho que não deve estar aparecendo aí, vou pensar aqui no Riff, trabalhando com as sétimas. Então, eu vou trabalhar o Riff usando tônica e sétima. No caso, vai ser tônica, aqui vai ser a tônica, e a sétima maior, no caso, sétima mais, aqui é tônica, sétima menor, e aqui é tônica e sétima maior, tá? Vou deixar assim, separadinho, né? E aqui também tônica e sétima maior, tá legal? Que, depois, quem aprende tríade, depois aprende tétrade, vai também entender isso daí. Ou seja, eu estou trabalhando com a essência do acorde. É o que eu sempre falo. O pessoal não me escuta muito, eu acho, né? Porque eu sempre recebo as mesmas perguntas. Mas, ó, é isso daqui, ó. Então, eu vou até fazer o acorde inteirão, né? O Ré, de menor, o Dó. E o Ré. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou gravar. Aí, agora, eu vou pensar o riff, a tônica e a sétima de cada acorde. No caso, ó, vou continuar aqui na mesma pegada e vai virar. Dá uma volta e vou gravar. Ó, e agora o Ré. 1, 2, 1, 2, 3. Agora, eu vou começar. Acabei de dar pra ficar discutindo aqui em voz alta com esse negócio. Eu acabei de usar a oitava, né? Pra fazer o riff, fazendo em cima de oitava. Só que usando tônica e sétima. Agora, eu vou pensar no restante do arranjo. Eu vou fazer a tônica com a terça, tá? Só que tudo trabalha... No caso, eu trabalhei a oitava aqui. No começo, né? A tônica e a sétima. Tudo com a tônica. Só que agora eu vou trabalhar a tônica e a terça. E vou abafar com o meu primeiro dedo as cordas que eu não quero que saia o som, ó. E eu vou... E eu vou... Como a música é engraçadinha, né? Obviamente. Mas perceba que com pouca coisa eu consigo criar coisas interessantes. Bacanas. Vai muito da criatividade. Muita gente fica em busca dos modos. Muita gente fica em busca dos milhões de arpejos, não sei o que mais. E milhões e milhões de riffs e leeks e tarará, tererê, parará. Só que a gente tem na nossa mão armas poderosíssimas. Quer conhecer o acorde? A base de cada acorde. E aí, depois, estudando tria, estudando escala maior, enfim. Essa parte básica que a gente precisa explorar mais. As vezes a gente está muito acostumado a ver os grandões tocando, né? E aí a gente acha que a gente tem que já partir para o lado mais complexo do estudo musical. E, na verdade, esses caras usam isso aqui que eu acabei de usar, né? Com, obviamente, conceitos e ideias mais elaboradas, obviamente, e a experiência, né? E escutar muita música. Eu fiz uma caminhada agora há pouco e eu estava escutando aqui no Spotify uma playlist que chama Indie Expensável, né? São músicas indies, do estilo indie, que eu gosto bastante desse estilo, né? E aí fiquei escutando várias ideias e, na verdade, as várias ideias, tudo fluindo através dessa base simples. As cadências simples, né? Coisas bem, realmente, nada demais, assim, nada demais. Só que o conjunto da obra, né? O conjunto das... as conjunções das notas é que faz com que, realmente, o som fique bacana. Então, é isso, cara. É simples o negócio. Não tem frescura, sabe? Para de ficar rodando aí e indo atrás, que nem cachorro que fica querendo pegar o rabo. Cara, ele tem um mundo na frente dele e fica rodando querendo pegar o rabo. Né? Pra quê? Então, cara, presta atenção. Cara, quando eu falo cara, é homem e mulher, tá bom? Então, mina, minu, sei lá, cara, cara, a cara ou cara, tanto faz, né? É o seguinte, gente. Se inscreve no canal se está de novo. Se gostou, dá um joinha e compartilha com a galera aí se gostou, tá legal? Um abraço e até amanhã!